Pessoal que acompanha a Revista Máxima no Facebook, boa tarde. Hoje quem tá falando é a Sara Magalhães e eu tô aqui com a nossa queridíssima convidada, Júlia Pereira. Ela é uma top model lindíssima e hoje ela vai dar umas dicas de carnaval pra gente, tá? Acompanhem. E mandem perguntas também. Ju, eu li que você começou a carreira como modelo muito cedo. Eu li que foi por volta dos 15 anos. Como que foi isso? Você tava passeando na rua em um olheiro, te achou e entrou em contato? Como que funcionou? Na verdade, foi mais cedo ainda. Eu comecei com 8 anos. Sim. Eu sou gaúcha, né? E aí, eu sou de São Sebastião do Caí. Em Porto Alegre tinha uma agência e aí um olheiro, né? Um scouter que a gente fala que tinha parentes na minha cidade, ele me viu lá e me chamou pra trabalhar. Daí eu e meus irmãos, porque eu sou trigêmea. Trigêmea? Sim, tem um irmão e uma irmã. Só que fraternos, né? Cada um veio, né? E eles escolheram caminhos diferentes, né? Hoje, sim. No início, eles fizeram algumas coisas também comigo. Que legal. Mas aí, eu ia quando a minha mãe podia me levar, em Porto Alegre, que era uma hora da minha cidade. E eu tava estudando, obviamente, né? Mas aí, com 15 anos, que eu recebi a proposta pra vir morar em São Paulo. Eu participei de um concurso de uma agência bem legal aqui de São Paulo. E aí, eu fui classificada. E aí, eles falaram, não, é bom você ficar aqui, né? Começar a trabalhar aqui em São Paulo. E aí, depois de poucos meses, veio o convite de morar fora do Brasil. E aí, eu aproveitei a oportunidade, né? E você modelou pra várias marcas famosas, né? E eu li também que você morou nos Estados Unidos, em Miami e Nova York. Você curtiu a experiência? Qual que foi a cidade que você gostou mais lá? Pois é. Eu comecei na Europa. Porque, assim, as modelos têm uma questão, assim. Muitas modelos começam na Europa, pra depois ir pros Estados Unidos. Porque Nova York é o lugar, assim, onde tudo pode acontecer. Ela pode estourar, pode virar top model. E só que, assim, você tem uma chance, sabe? Então, a modelo tem que tá pronta. Não adianta ela ir pra lá, tá começando e não tem experiência, não sabe fotografar, não fala inglês. Vai perder a oportunidade. Então, muitas vezes, as agências mandam as meninas pra Europa primeiro. Então, eu fiquei em Barcelona, Milão, Paris, Londres. E aí, depois que eu fui pros Estados Unidos. E você morou em todas essas cidades? Morei em todas as cidades. Foram 13 anos morando fora. Que bacana. E aí, nos últimos anos, eu fiquei entre Miami e Nova York. Nossa, e aí, você gostou mais de qual Nova York? Pois é, eu gostava muito da Europa. Eu amava morar em Paris. Aham. Só que aí, Paris é muito diferente o estilo de vida, assim, dos Estados Unidos. Quando eu fui pra Nova York, lá a gente consegue almoçar, consegue qualquer coisa, qualquer hora do dia, assim, né? Tudo funciona muito, é muito moderno, muito tecnológico. E na Europa, não, né? Na Europa, tipo, tem horário pra fechar o restaurante. Se você não come, até tal hora não vai encontrar nada. Não tem uma vida noturna, assim, igual nos Estados Unidos. Tem mais uma rotina, daí, por exemplo, em Barcelona tinha a siesta, né? Que eles ficavam depois do almoço, fecha tudo. Aí, era o horário que eu queria fazer compra, sei lá, mercado. Não. Pra todo mundo meio que tirando a soneca, assim. Que é saudável, mas... Eu, naquela época, eu gostei, mas depois que eu passei um tempo nos Estados Unidos, eu não me adaptei mais nesse estilo de vida da Europa. Sim. Então, eu acho que o meu gosto foi mudando, né? Assim, ao longo dos anos. Mas, Miami também. Mara meu coração. Muitos brasileiros vão pra Miami porque eles falam que é um ponte mais parecido, assim, com o Brasil. Tem calor, mas é uma vida mais dinâmica também, né? Sim. Tem essa coisa, né? Da modernidade, tem, né? Tudo... Se você quiser, você encontra. E tem o calor dos latinos, né? Então, a gente se sente em casa. E tem a praia, que eu amo praia. Então, sempre que dava pra Miami, até em julho, é a Semana de Moda à Praia, né? Miami Swim Week. Então, eu participo todo ano. São desfiles de biquíni e tal. Então, sempre que dá, eu vou. Sempre que tem trabalho, assim. Então, Miami é um lugar que eu gosto muito. Ai, que bom. Mas tô muito feliz agora no Brasil também. Que bom. Eu vi também que você tem um apelido Olho de Gato, é verdade? Ai, gente. Eu entendi agora, olhando aqui bem pertinho, eu pude ver que realmente os seus olhos são muito bonitos. Ai, obrigada. Pois é, acho que foi a do TMZ. Ou, eu não sei, alguma mídia aí que colocou na internet. Aí, vários veículos replicaram, assim. Nossa, que chique. Ai, obrigada. Que legal, linda. E vamos falar um pouquinho mais, assim, sobre umas dicas de beleza. Porque, olha isso, né? Inclusive, você tá muito estilosa hoje. Ah, obrigada. É, no dia a dia, assim, você costuma usar uma make mais natural ou uma coisa mais pesadona, assim? Não, mais natural. Natural. Outro dia, sim. Até porque eu trabalho com modelo e tô trabalhando na TV também. Então, é bem diferente. Por exemplo, quando eu vou fazer um casting, que é a seleção dos trabalhos de modelo, tem que ser, assim, uma make bem natural, quase nada. Ah, é? Eu imaginei que vocês precisavam se produzir bastante pra fotografar. Não, eles querem, assim, ó, quase nada. Quando é fashion, então, é, tipo, cara lavada. Ah, que legal. Já teve vez, tipo, a gente tem que ir na agência fazer as fotos digitais a cada 15 dias, um mês, pra atualizar, pra mostrar pros clientes como a modelo tá realmente. Então, assim, é sem maquiagem. Já teve vez que eu cheguei, tipo, com gloss, sei lá, um blush, e a Booker falou assim, não, lava o rosto. Tira tudo. É legal que valoriza a beleza natural da modelo, né? Sim. Acho bacana. E o cliente quer imaginar ela como se fosse um quadro. Tipo, aí ele quer pintar do jeito que ele quer, dependendo da marca. Então, pro dia a dia, assim, é uma make mais básica. Se eu tenho, né, os meus outros compromissos. Aí eu gosto de fazer uma pelezinha, assim, bem natural. Eu gosto de usar um protetor solar com cor. Ah, também é importante. E aí, que dá um brilho, né? Dá uma disfarçadinha, assim, nas olheiras e tal. Blush, a sobrancelha, que eu gosto de deixar mais marcadinha, mas do tom da minha sobrancelha. E um gloss, e um rímel, e às vezes eu nem uso rímel. Porque o meu cílio, ele é bem longo. Então, se eu passo o rímel preto, parece que eu tô muito maquiada. Nossa, que inveja. Porque o meu cílio é pequeniníssimo e eu preciso todo dia estar passando. E você pode passar. É, não, legal. E você tem alguma rotina de skincare? Porque eu imaginava que você precisava se produzir bastante, né? Tá sempre maquiada. E isso meio, acaba um pouco com a pele da gente, né? Sim. Mas você tem alguma rotina de skincare? Ou você só chega em casa, lava o rosto e vai dormir? Ah, eu me cuido bastante. Até assim, tu falou da maquiagem, por exemplo. Eu tô com essa make maravilhosa. Foi o Johnny que fez, que é o maquiador lá da RedeTV. Geralmente ele que me produz pras gravações. Então, nas gravações, aí eu faço uma produção, né? Aí eu, é uma make caprichada e tal. Mas aí o que eu faço? Eu não durmo aquela coisa clichê, que eu não durmo sem tirar maquiagem. Pode ser altas horas, que nem ontem. Eu tava... Nossa, eu dormi muito pouco, porque eu tava entrevistando o Eros no show dele. Aí eu assisti o show e meus pais pegaram um voo cedinho de manhã, sei lá, dormir umas quatro horas. Mas eu cheguei em casa, eu limpo a pele, tiro toda a maquiagem, aí hidrato e protetor solar direto. Eu faço bastante protetor solar e eu gosto de fazer uns lasers também, pra estimular o colágeno na pele. Eu acho que laser é muito bom, assim, sabe? Entendi. Eu tô com 33. 33 anos, né? Então, acho que dependendo da idade, assim, é bom... Acho que uns 30 é bom começar pra prevenir, assim, né? O envelhecimento da pele. Ah, sim. Mas é importante também proteger sempre. Não, legal. E tem algum item de maquiagem que você nunca dispensa, assim, você tem sempre na bolsa? O meu, por exemplo, é o Rímel. Sim. E qual que é o seu? Você tem alguma coisa? É, hidratante labial. Ah, é? Eu tenho em todas as bolsas espalhadas, assim. Não, pouca gente fala isso, porque o pessoal costuma, gosta de corretivo, nunca dispensa uma base. Você é o brilhinho. Eu acho que eu... Eu herdei da minha avó, porque a minha avó, ela passou pra todas as netas, assim, vai sair de casa, pelo menos passa um batonzinho, assim, pra dar, sabe, um up. Então, eu tenho o hidratante e um batonzinho. Porque, às vezes, não dá tempo de se maquiar, sei lá, daí eu passo um batom. Eu acho que já dá uma informação, assim, que você se cuidou. Sim, dá um up, né, na maquiagem, você fica mais feminina. Eu também acho legal o batom. E, gente, agora vamos falar um pouquinho sobre carnaval? Tem um pessoal agora que já tá frequentando os bloquinhos, os pré-carnavais, né? E semana que vem já vem o carnaval. E ela trouxe pra gente um monte de roupa e várias dicas pra dar pro pessoal da Revista Máxima. Você trouxe bastante coisa, eu tô vendo muita coisa colorida aqui, bastante brilho. Pode começar falando pra gente. Dá pra ver também que você se fantasiou, você trouxe uma coisa bacana. Eu coloquei porque, assim, podemos começar falando do meu look, então, né? Tá linda. Eu vim com esse look porque eu acho que eu super usaria num bloquinho, eu poderia fazer um pouco mais, né, de produção. Mas como a gente tá fazendo a live aqui, eu vim só com a base. É a questão da moda praia na moda urbana, que isso a gente pode usar no dia a dia durante o ano inteiro. Mas vamos aproveitar que é carnaval, né, que a gente gosta de mostrar o corpo e tal. Acho que dá pra usar, por exemplo, os bores, né, que são os maiôs. Isso já vem de outras temporadas, super funciona, tem de várias cores, né, coloca com shortinho, fica bacana. Sim. Agora a gente vai começar a fazer com os tops. Então, pode ser o cortininho, olha como eu coloquei isso aqui. Porque tem gente que vai se sentir incomodado, ah, é só um cortininha. É, tô muito segura. Então, a dica é colocar uma cintura alta, sabe? Não colocar short muito curtinho aqui, cintura baixa, porque senão pode ficar um pouquinho vulgar, né? Não, tem que dar uma equilibrada, né? Tem que dar uma equilibrada. Isso eu também acho. Então, eu coloquei aqui esse topo por cima, que tem uma transparência, né? E aí, com essa calça. Então, eu acho assim, primeira coisa, que nem quando eu vim, né, fazer a matéria aqui, eu falei, o que eu vou levar? Então, eu peguei meu guarda-roupa, abri lá, e aí fui pegando algumas peças chaves. O que vocês podem procurar? Primeiro, neon, porque o neon continua com tudo. É uma tendência, né? Vibrante, carnaval. Nunca sai do carnaval o neon. Nossa, você vai assim, ó, chamar atenção. Aquele bofe lá de longe, vai ver, nossa, olha lá. É, o objetivo no carnaval, não, tá certo. Né, então, assim, topzinhos de neon, né, cores vivas. Esse top aqui é um de crochê, que é um biquíni, aliás. Ai, que legal. Fica super bacana também colocar com shortinho. Aham. Tá, primeira coisa é o neon, né? Sim. Catei algumas coisas aqui. É, uma tendência que não sai mesmo. Que não sai. O neon eu sempre vejo nos bloquinhos, realmente. Eu acho lindo, lindo pro carnaval. Sabe o que é legal? Eu acho que ele realça também qualquer tipo de, qualquer cor de pele. Cor de pele, é verdade. Tipo, eu sou mais branquinha, se eu usar, vai dar um up, né? Aham. Então... Nas negras também fica ali, amarelo, eu acho. É que você, qualquer coisa fica bonito, né? A branquinha que às vezes fica mais apagada, eu vejo por mim, né? Aham. Então, eu tenho que, né, gosto de pegar umas cores, assim, pra acender. E você costuma comprar as suas fantasias? Ou tem carnavais que você abre o seu guarda-roupa e você fala, ah, eu acho que eu consigo combinar esse shortinho aqui com essa blusinha, vai ficar legal. Você costuma comprar ou você improvisa? Eu improviso, sabia? Legal. No carnaval. O máximo que eu compro, sei lá, se eu vou passar com uma turma, a gente compra aqueles confetes, aquelas coisas, sei lá, fazer em casa, sabe? Mas eu gosto sempre de improvisar. Tipo, a maquiagem dá pra improvisar. Até tem uma coisa que eu trouxe que eu achei numa farmácia. Olha que legal isso aqui. Ai, que legal. Pra quem até não sabe se maquiar muito bem, olha que bacana. Coloca isso e já tá no clima. É adesivo, né? Então, já vai grudando aqui, já tá super. Inclusive, eu tô vendo isso em algumas lojinhas aqui por São Paulo e não é caro, né? Não. Isso você encontra, acho que por 10 reais, 15 reais. Isso aí. Legal. É, e adesivo, acho que até dá pra usar mais vezes. Sim. Esse brinco, olha que maravilhoso também. Nossa, é lindo. Tipo, se você tem um brinco em casa, assim, grande, qualquer coisa, colorido, chamativo, ele super vai dar um up no look. Sim, eu comprei um desse também. Comprei. Lindo. Acho lindo, lindo, lindo. E eu vi também que você tá com um delineado colorido. E eu vi também que isso é tendência nesse carnaval. Adorei. Você fez um delineado azulzinho, né? O seu maquiador. Sim, o Johnny. É, ele falou, vamos fazer uma coisa mais colorida, então é muito legal usar um delineador colorido. Então tem um brilhozinho. Sim. Coloca o brilho, não, primeiro faz o delineador, azul, vermelho, rosa, o que tiver em casa, e aí pega um brilhozinho e coloca, sabe? Acho que fica muito legal. Sim, ficou bonito mesmo. Dá o formato gatinho, assim. E o glitter é indispensável no carnaval, né? Uh, muito brilho, muito burburido. Sim, sim. É o momento de usar, né? Uhum. Você também trouxe umas peças jeans pra gente, né? Sim. Tem pergunta? Não. Tem uma pergunta. Tem? Pode falar. A Ana Bia Patori perguntou, Júlia, o que não pode faltar de acessório no carnaval? Tá, vou aproveitar e então falar de acessório. Sim. Por exemplo, a gente não quer levar uma bolsa muito grande, né? Vamos levar alguma coisinha que tem que cuidar, porque nesses bloquinhos, infelizmente, acontece bastante assaltos, né? O pessoal vai lá... Acontece. Rouba celular e ninguém quer passar por essa situação. Então, eu aconselho usar uma polchete, que é essa aqui que amarra na cintura. Sim, é muito útil. Nossa, é muito prática. Muito, muito. Tu pode dançar, né? Você não fica tão preocupado, né? Você coloca no bolso. As meninas, às vezes, colocam dentro da roupa também. Mas você se sente inseguro, com medo de cair. Eu acho muito prático. Tem umas dessas aqui que são bem fininhas. Tu pode só colocar o dinheiro, o celular e coloca ainda por baixo do shorts, né? É a doleira que chama, né? Isso. Isso. Mas eu acho assim, a polchete, se você tiver. Se você não tiver, eu tenho uma opção aqui que também fica bacana. Por exemplo, essa bolsa. Tá, tu pode usar ela assim, né? Tira cola. Ou você pode fazer o seguinte. Essa minha, eu consigo abrir aqui. Aí eu amarro na cintura, como se fosse um cinto. Ótimo. Passa até, se for um shortinho, se tiver passante, melhor, porque fica mais segura. Passa no passante aqui e coloca, ó. Vai ficar uma polchete, né? Sim. Então, dá pra usar assim, dá pra usar aqui. Eu acho que isso aqui, nossa, é ótimo pro carnaval, sabe? Muito prático, é verdade. E evita aqueles transtornos, né? De ser roubado. Sempre acontece. Sim. Aí, o que mais de acessórios? É que aí depende do que a pessoa tiver em casa, né? Se não quiser comprar nada, que nem eu tenho borrachinha de cabelo. Tudo que você tiver com brilho. Vai lá, cata no armário. Aquilo que, né? Deu um brilhozinho, você pega. Por exemplo, isso aqui é uma borrachinha de cabelo, poderia colocar. Isso aqui é uma faixinha. Tem um brilhozinho. Sabe? Essas coisas assim que vão acender. O brinco também. Tipo, eu não aconselho usar joias, né? Porque é melhor não arriscar. Mas tudo que for assim, bijuteria, que tenha cor, eu acho que esses acessórios são legais, né? Pode usar e abusar, né? E aí, por exemplo, calçados. Eu acho que é melhor usar um tênis, porque muita gente, se você for de rasteirinha, as pessoas podem pisar nos pés, né? Não, e fora a sujeira, né? Porque fica muito sujo. Bloquinho de carnaval, o pessoal derruba bebida. Ou tem o pessoal que urina na rua. Então, tem que tomar o certo cuidado, eu também acho melhor um tênis. Né? Então, assim, eu aconselho tênis. Até tem aqueles tênis de plataforma, se a pessoa quer dar um up no look, assim, sabe? Usa aqueles sneakers, um tênis com uma plataforminha. Não aconselho branco, porque, como você falou, vai cair uma bebida ali e vai acabar com o tênis, né? Não, é verdade. Mas eu acho que tênis, assim, é a melhor coisa, assim, super combina e vai estar confortável. Sim. E você também trouxe uns itens jeans, né? O pessoal não costuma usar, mas eu vi aqui que você trouxe um com brilho também. Eu tenho, pois é, olha esse top que eu tenho aqui. Eu tenho há uns, vai, uns 12 anos. Sério? Aham. E quando eu comprei, eu levei uns dois anos pra conseguir usar. A gente fala, não, eu nunca vou usar isso aí, imagina. Não, é, eu comprei, eu falei, gente, que maravilhoso. Não sei quando eu vou usar, mas eu vou comprar esse negócio aqui, né? E aí, eu já usei, eu lembro que eu usei numa festa, tipo, lá no Central Park, que era uma coisa mais alternativa, né? Sim. E combinava. E aí, eu acho que no carnaval tem tudo a ver, né? Muito. Porque tem um brilho, é jeans. Eu gosto de usar, tipo, com uma cintura alta, um shortinho de cintura alta, uma sainha também. Sim. Então, isso é uma peça que eu tenho. Se a pessoa tiver uma, né, uma peça em casa, assim, com brilho, super funciona. Aham. Paetê. Ai, que lindo. Também. Esse casaco aqui, ele é muito, ele tá sendo, não parece, mas ele é muito coringa pra mim. Você usa pra tudo. Porque eu, nossa, tem a calça dele também, que aí eu consigo usar, por exemplo, o conjunto inteiro. Deixa eu tocar nele. Nossa, que lindo. Olha só, é paetê mesmo o brilho. Muito lindo. Lindo mesmo. É uma calça, a calça é meio jogging, assim. E aí, eu posso usar por cima de um conjuntinho todo jeans, por cima de um vestido, né? Dá pra, assim, você coloca um look básico com uma peça de paetê, acende. Fica estilosa. Fica estilosa e dá, né? Tem a pegada, assim, do carnaval também. E dá pra usar o ano inteiro, né? Isso aqui é peça clássica. Ah, daí falando aqui dos tops também, por exemplo. Eu trouxe alguns tops, tomara que caia, sabe, de biquíni. Esse aqui, ele já tem um desenho legal, né? Tem os babadinhos. Então, se colocar ele com o shortinho, sei lá, até uma calça, assim, de cintura alta, eu acho que super combina. Aí, trouxe outras opções. Ah, eu vi que tem muita gente realmente usando o biquíni, né? O biquíni. Tá improvisando com o biquíni e dá super certo. Se não tiver nada em casa, vai lá, onde tem os biquínis, você vai achar alguma coisa. Aham, é verdade. Dá pra montar. Esse aqui é de cirrê, né? O tecido que tem um pouco mais de brilho, assim, no sol ele acende. Então, acho que super funciona. Transparência é uma coisa que a gente pode investir também. Com top, igual, é, no seu caso também. É, tem esse tipo de transparência aqui. Eu tenho esse que é o preto também. Ah, eu tô olhando isso aqui, eu lembrei uma coisa. Meia arrastão. Sabe aquela meia que é tipo isso aqui, gente? Toda furadinha. Também dá pra montar uns looks legais. Eu vi muita gente usando mesmo. Né? Dá pra... Sei lá, pode ser branca, pode ser verde, pode ser qualquer cor. Até preta, assim, funciona. Colocar com shortinho. Só que aí em cima eu aconselho colocar uma outra coisa. Não precisa ser a mesma, né? O mesmo tecido em cima também. Aí a transparência. Essa aqui que eu tenho, que eu adoro essa blusinha. Linda. Que ela tem, né? Transparência também. E não é um item, assim, que você nunca vai achar no seu guarda-roupa. Porque isso... Até eu compraria, assim, numa loja pra usar no dia a dia, né? Sim, eu tenho isso aqui. Eu usei pra gravar. Uso no dia a dia. Isso que é legal, né? Eu acho que é bacana. Que nem eu. Como eu não... Muitas vezes eu não me preparo pro carnaval. Então, tem que ter uma criatividade, né? Ver o que que tem... Mas acho que essa é a graça do carnaval, né? Não é você ir na loja e comprar a fantasia. Mas é você... Sei lá. Você usar a sua criatividade, né? Inventa com brinco. Glitter no rosto. E entrar no clima de festa mesmo. Tem uns glitters que eu vejo que dá pra colocar aqui também, né? Dá pra colocar no couro. É, o pessoal usa bastante aqui. Nossa, já levanta o look, né? É, esse aqui, ó. Eu trouxe pra mostrar. É um cachecol, né? Aham. E quase uma mantinha, assim. Uhum. Dá pra transformar ele numa blusa. Uma blusa? É. Então, assim, tipo um top. Porque é muito legal usar um cropped. Sim. Mas quem não tiver, né? Pode... Pera aí, deixa eu ver. Você consegue? Fazer aqui. Ó, você tem que passar por aqui. Aham. Proteger os peitones, né? Ah, é legal. Amarra aqui. Claro, tô colocando por cima, né? Sim. Ó, é só segurar aqui, ó. Ele fica firme. Ótimo. Você improvisa até com cachecol. E fica até sexizinho, porque as costas são de fora, né? Sim. Então, quem não tiver um cropped em casa, pega um cachecol, amarra. Eu trouxe esse aqui, mas se tiver um colorido, melhor ainda, né? Uma cor acima de cima. Muito criativo. Então, eu acho que a gente tem sim. É que a mulher, é engraçado, né? Eu também. A gente chega, sei lá, tem um evento, alguma coisa. Ai, olha pro guarda-roupa. Não tenho nada. Não tenho nada. Não é? Não, é toda mulher. Meu Deus! E tá lá lotada, né? Sim. Um closet enorme. E é, então. E a gente tem que reaproveitar nossas roupas, né? Sim. Então, usar, assim, fazer esse exercício de criatividade e conseguir montar looks diferentes. Sim. Se joga, ainda mais o carnaval, né? O momento de pode colocar tudo ali que você gosta. Use a criatividade, é verdade. Eu tô vendo bastante... Você trouxe também esse? Ah, esse aqui. Sim. Isso aqui, acho que há uns anos atrás, era bastante moda, né? O pessoal usava bastante. E tá voltando a franja. A franjinha tá voltando. Gente, olha só. Franjas. É muito legal, porque a moda é bem cíclica, né? Sim. Então, às vezes, você tem uma coisa... Daqui uns oito anos, você vai usar cores de novo. Não, e às vezes, você dispensa aquele item. Você fala, não, eu nunca mais vou usar isso. Não tá mais na moda. E chega o carnaval e você vê que super combina. É. E aí, isso aqui eu peguei porque ele é tipo um... É um casaquinho, né? Uhum. Quem for mais ousada, poderia usar meio que um biquíni, uma meia calça e isso aqui por cima. Sabe? Só um casaquinho, assim, que tem também uma transparência. Tem as franjas. E franja é muito legal, porque dá aquele movimento. Tu vai dançar, parece que tu tá arrasando. Tem a gente chamar atenção, é verdade. Né? Você fala assim, ó. Aí tem um top, esse aqui, ó. Esse top. Uhum. Tipo, eu coloco ele é ciganinha. Você mexe assim. Nossa, eu tenho vontade de dançar quando eu tiro top. Parece que eu tenho ojingado, né? Sim. Então, esse é bacana. É... O que mais? Ah, eu trouxe esse aqui também, que também tem uma transparência, assim. Uhum. Eu nunca usei essa peça. Eu comprei num brechó em Nova York, eu nunca usei. Eu falei, gente, eu acho que no carnaval eu usaria, sabe? Sim. Colocar, sei lá, uma hot paint por baixo, um cinto, alguma coisa assim, eu acho que também daria. Eu achei lindo. É uma transparência. Uhum. É, tule, é uma coisa bacana. Tule, as sainhas de tule no carnaval. Ah, muito. Tem muita sainha de tule. É que eu não tenho nenhuma. Mas eu vi que tem várias lojas aí que estão vendendo. Fica a coisa mais linda. Não, quase todas as lojas vendem sainhas de tule, né? Acho que fica muito legal. Muitas meninas estão usando. Porque a saia de tule, como ela tem um volume, ela faz uma proporção legal no corpo. Porque aí dá, parece que a cintura é mais fininha, assim, sabe? Aí você coloca um pouquinho mais pra cima, né? E aí vem o tule. Aí coloca um topzinho, né? Com um cropped. Até o top do biquíni também fica bacana. Sim. É, dá pra... Ah, esse aqui também. Esse aqui é um body diferente, que tem um recorte mais geométrico. Ai, que lindo. E dá pra usar na praia, né? Sim, total. Isso aqui eu uso na praia, né? Sim. Só que se quiser usar no carnaval, eu super usaria. Com um shortinho aqui, pode ser uma cintura baixa. Pra mostrar bem esse decote. Sim, senão eu iria cobrir aqui também. É. Lindíssimo. Então, os bores super funcionam. Esse aqui é um vermelho que eu tenho. É uma cor mais cheguei. Lindo, lindo. Isso aqui, colocar com um shortinho. Colocar um brilho. Esse brilho... Cadê o brinco? Cadê? Esse aqui, ó. Esse brinco. Arrasou. Um shortinho. E o brilho já tá ótimo, né? Sim. Você trouxe uns shortinhos também aqui? Trouxe. Ah, esses aí são peças que... Tá. Obrigada. Esse aqui, na verdade... Tá, vou falar a verdade. Esse aqui não são meus. Peguei na assessoria lá da TV. Tá certo. Que eles estavam gravando. Exemplo. E aí, passou a arara lá. Falei, nossa, eu quero usar esse aqui amanhã. Porque são peças que, assim, precisa ter mais personalidade pra usar durante o ano. Sim. Mas é carnaval. Então, né, não tem todo mundo vai ter, mas se você tiver isso aqui, nossa, tá perfeito, né? Aham. Um detalhe de paetê. Esse aqui tem transparência e tem um detalhezinho ali de franjas nas mangas. Lindo, lindo. E esse aqui, ele é um mais esportivo. Dá pra até usar, como ele é grande pra mim, eu usaria com um cinto aqui, ó. Sabe? Olha, ótima ideia. Aí aqui ele fica fofinho. Sim. E aqui dá uma cinturadinha, que seria legal também. Muito bacana a ideia. É. Então, é isso, gente. Se joguem nesse carnaval, aproveitem as dicas da Ju. Ela deu várias dicas bacanas, que você pode usar o que você tem no seu guarda-roupa. Não precisa gastar muito comprando fantasia. Usa sua criatividade, tá? Ju, obrigada pelo convite. Obrigada. Obrigada por estar aqui com a gente. Nossa, é um prazer. Público da Máxima adorou, eu tenho certeza. Sim, com a mulherada aí. Posso deixar o Instagram? Claro, manda o seu recado pra eles. Tá. O meu Instagram é Julia Pereira. Eu tenho um canal do YouTube, que também fala de moda. Tem até um outro vídeo que eu fiz lá sobre os looks dos bloquinhos, que é Mundo de Julia. Então, youtube.com barra Mundo de Julia. E eu tenho o quadro lá no TV Fama, que se chama Fama Fashion. E lá é bacana que as pessoas podem mandar as perguntas. Tipo assim, mandar um vídeo, sabe? Ai, oi, Julia. Eu sou a fulana, né? Eu tenho essa dúvida. Que a gente vai exibir na TV. Ai, legal. Então, a pessoa pode mandar lá, que a gente vai responder de beleza, dos famosos, de maquiagem. Legal. E aí é toda quinta-feira no TV Fama, a partir das nove e meia da noite. Gente, acompanha, Júvio. Obrigada. 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 Valeu.